Vai ser saudade disso daqui pra frente Saudade é dor que só quem passa sente Já não sinto mais vibe Nós madruga que nós tava louco Meu cigarro de baile E seu whisky com água de coco Tudo é passagem quando não existe nada significante Significante Minha memória é uma gaveta que eu guardei as fotos da estante O seu aço viu chamando pra jogar o nosso futebol Com o dedo cortado, nós era enjoado com o nosso cerol Vai deixar a saudade Meu aliado era de verdade Vai deixar a saudade Entre nós não tinha vaidade Sinceramente a vida é curta Mas me diz de quem a culpa De quem sempre dá desculpa de não se abraçar E vive sempre na disputa Mas quando perde um recruta É certeza absoluta Morre de chorar Faz-me falta a sua falta no meu futebol Falta falta no roteiro em domingo de sol Cadê você com seus conselhos que eu nem ouvia E aquele jeito de encantar que só moleque tinha Vontade de viver que eu nunca vi igual Me fazia sorrir até nós passar mal Certeza eu quero um anjo solto na cidade E Deus já tava triste sentindo saudade Descanse nos braços do pai de amor Quem disse que amigo nunca se amou Te amo e tá difícil de aceitar As brigas e o controle da TV Eu juro que eu deixo você mudar A série que eu não podia perder O seu aço viu chamando pra jogar o nosso futebol Com o dedo cortado Nós era enjoado com o nosso cerol Vai deixar a saudade Meu aliado era de verdade Vai deixar a saudade Entre nós não tinha vaidade Não solte minha mão quando a respiração não existe Difícil aceitar que tudo nessa vida tem fim Difícil mesmo é esquecer você E aqueles o lei que a gente eternizava Difícil mesmo é olhar e dizer Pra quem tá perguntando se você tá lá em casa DJ Mixer O melhor do rap Brasília